Buenas! Eu tô aqui pra oferecer à venda um acordeon da marca Lignatoni, não sei se a pronúncia está correta, mas ele é um acordeon de fabricação tcheca, modelo Melodia 10. Esse acordeon é interessante porque ele é 80 baixos, duplo caçoto. Eu nunca vi um acordeon 80 baixos, duplo caçoto. Então, ele é um acordeon completo, oitavado, com 10 registros no teclado, 3 registros nos baixos, em quarta no teclado, quinta nos baixos. É um acordeon completo, com uma bela sonoridade, está em excelente estado, foi afinado 100% recentemente, está com alças novas, bag nova, alça dos baixos nova, um acordeon muito bonito e muito bom. Então, até ele está anunciado no Mercado Livre, está anunciado no Facebook, recebo algum acordeon de menor valor do negócio, podemos estudar algum tipo de proposta, e eu não tenho condições de tirar todos os recursos que ele oferece, mas eu vou tocar alguma coisa, pelo menos, pra mostrar a sonoridade dele. Música 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 Música